Menor pastilha, novamente diferente DJ Freitas, que maquinho gostosinho Peguei o canque e chamei ela pra treta Só sacanagem com a bandida a noite inteira Várias mensagens não sabe, garro da negate Coloca aquele fio dental, top, cê já sabe então vem mulher Deu meia noite, foquei ela pra treta Já menos aquela, já sabe que é marrita Só vem mulher daquele trinque bolado Aquele prof que delicia com a calcinha no rabo Na onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Na onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Muito louca de maconha que ela fica de patão Deu meia noite, foquei ela pra treta Já menos aquela, já sabe que é parrita Só vem mulher daquele trinque bolado Aquele top que delicia com a calcinha no rabo DJ Fredas, que magrinho gostosinho BNB no beat, só hit de milhão, tá ligado né carai Peguei o canque e chamei ela pra treta Só sacanagem com a bandida a noite inteira Várias mensagens não sabe, garro da negate Coloca aquele fio dental, top, cê já sabe então vem mulher Deu meia noite, foquei ela pra treta Já menos aquela, já sabe que é parrita Só vem mulher daquele trinque bolado Aquele top que delicia com a calcinha no rabo Na onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Muito louca de maconha que ela fica de patão Deu meia noite, foquei ela pra treta Já menos aquela, já sabe que é parrita Só vem mulher daquele trinque bolado Aquele top que delicia com a calcinha no rabo DJ Fredas, que magrinho gostosinho hein BNB no beat, ó Só hit de milhão, tá ligado né carai